Deixa se envolver Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Vem que eu te quero tanto, quero te beijar Tocando o seu corpo, fazer você suar Eu vou te envolver, vou te enlouquecer Porque a noite é nossa, é só eu e você Passeando de mãos dadas por aí Faço de tudo pra te ver sorrir Um beijo, um abraço Tudo fica lindo quando estou te enlouquecer Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Pode deixar que eu vou fazer valer Ao som dessa batida eu vou te envolver Pois quero namorar de frente Pra eu mar fazer amor até o sol raiar Porque tudo que eu mais quero é dar com você Tá sempre um presente pra te proteger Na riqueza, na pobreza, até que a gente embeleça Você faz parte de mim e minha vida Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer cada segundo com você Agora já se envolveu Não tente voltar atrás Meu coração desconeu E a gente sempre quer mais Segundo na cama satisfazendo Minha dama que se entrega Pra minha carícia Delícia Tu gosta da minha malícia Se giristando comigo Mesmo correndo perigo Sempre compro o estilo E se eu peço contigo Sempre fazendo a minha rima Pois é ela que me ensina A noite que trouxe o clima De tu virar minha mina A noite que trouxe o clima De tu virar Deixa se envolver Laia Laia Deixa se envolver Laia 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 Cada minuto um poema A solução dos problemas A minha preta na treta Fazendo o nosso esquema Do negu esquerdo Sobrinho O negu esquerdo Sobrinho Sobrinho Fazendo todas as nights Virar um dia sobrinho Deixa se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Cada segundo Com você Deixa se envolver Agora já se envolver Pra eu te dar prazer E fazer valer Você vai trazer Você foi quem te escolher Vamos ficar em paz Agora já se envolver Não tente voltar Atrás Você foi quem te escolher Vamos ficar em paz Agora já se envolveu Não tente voltar Atrás Você foi quem te escolher